Fala pessoal, estamos aqui para a nossa correção da atividade. Eu vou dividir essa aula em duas partes, tá bom? Como é um... Estou usando... Vou usar o link do YouTube dessa vez. E o YouTube permite um tempo de ter o máximo de 15 minutos, tá bom? Então, vai ser breve aí. Olha só. Primeiro, passei essa tarefa para vocês. A gente teve um desempenho não tão legal. Muito porque alguns de vocês ainda não se adaptaram com a plataforma e não conseguiram sequer acessar a atividade. Tudo bem, eu entendo. É normal, tá bom? Não se preocupe que eu não vou estar pegando no pé de vocês por causa disso, não. Só comentando as razões por que não foi um desempenho tão legal nessa atividade. Bom, vamos lá. Eu trouxe esse texto para vocês sobre fake news, que diz o seguinte. Technology brought us fake news. And it will help us kill it. Então, a tecnologia nos trouxe as fake news e vai nos ajudar a acabar com elas. que vai matar, acabar com alguma coisa, tá bom? Bom, primeiro eu quero chamar a atenção de vocês. Além dos cognatos aí no título, que são palavras que têm o significado e a escrita parecida com a nossa língua, tá bom? Os cognatos. Tem coisas, por exemplo, technology. Fake news, que é um termo do inglês que a gente trouxe para o português, tá bom? Também é uma palavra bem conhecida, que é help, que ajuda, socorro, tá bom? E é isso. Bom, olhem só esse pronome aí. As, tá bom? As, o S. Bom, esse pronome é um pronome do caso oblíquo, tá bom? A gente estudou, é, ainda em sala, antes da parada, né, para o isolamento social, pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. A gente tinha, no caso reto, os pronomes que vocês vêm desde o quinto, sexto ano, que são I, U, He, She, It, We e Itay, tá bom? Os que vocês vêm desde sempre, que são os do caso reto, ou, em inglês, no caso, são os subject pronouns. Os object pronouns, que são os do caso oblíquo, são me, you, him, her, its, as, your, your e them, tá bom? A diferença é que os do caso reto são usados antes do verbo, e os do caso oblíquo são usados depois do verbo. Aqui vocês têm o as. Como o as está depois do verbo route e depois do verbo help, tá bom? Ele vai ser usado. Se fosse antes do verbo, a gente usaria o I, ou o W é, o I. Significa nós. Esse também significa nós, mas é um nós para depois do verbo. E o texto começa assim. A tecnologia, o título lá, a tecnologia nos trouxe a fake news. Então, essa tecnologia nova aí nos trouxe a fake news. E também nos trará o fim dela, né? A tecnologia trouxe a fake news. Provavelmente ela vai ser usada de alguma forma para acabar com a fake news. Vamos ver ao longo do texto o que ele vai dizer, o autor. Fake news. Vamos lá. Websites disseminating news stories. Tá bom? That are false. Então, fake news. Sites da web, websites disseminating, quer dizer, disseminando. Sempre que tem esse NG, vocês colocam ando, tá bom? No final da palavra, quando tiver esse NG. Então, sites da web estão disseminando, tá bom? News. News quer dizer notícia. Se você pega a palavra news, isolado, vai ser novo ou nova. Se você pega assim, news com esse S no final, vai virar notícia, tá bom? Então, disseminando notícias, ou histórias, notícias, que são falsas. That are false. But. Aqui, ó. But. Contraste, né? Mas, porém, contudo. Mas. São acreditadas a serem verdadeiras. Então, fake news são notícias disseminadas em websites. Que são falsas, mas creio-se, acredito-se que elas são verdadeiras. Was a major feature of the US election season. Então, foi o maior transtorno, problema da eleição da ONU, dos Estados Unidos, da última eleição. Some observers, alguns observadores, acreditam que, tá bom? Ela, it, refere-se aqui, esse it, of fake news, tá bom? Determinada, determinou o andamento da eleição. The outcome of the election. Although, também, sentido debate, tá bom, gente? Contraste. Embora, there is no way to define nitrically a certain its effect on voting. Não há nenhuma forma de definir nitamente seu acerto nos votos, né? Sua influência nos votos. Mas, acredito-se que foi um fator determinante para essa eleição. Fake news is news that affects the digital universe profoundly. Então, as fake news são notícias que afetam profundamente o universo digital. Lembrando que eu já expliquei para vocês aquelas cinco relinhas que vocês aprendem cerca de 400 palavras, né? Quando eu coloco o L, Y, no final do ano de verbo, ele fica com o finalmente, tá bom? No caso aqui, profundamente. Fake news grew because of the ease of creating. Então, a fake news cresceu devido, é bom que é de causa, de verbo de causa, devido à facilidade da criação e disseminação de websites e histórias que parecem e são lidas com credibilidade de notícias reais, sites de notícias reais, pelo menos por muitas pessoas. Então, são notícias que são disseminadas, dá a impressão que o site é real para a maioria das pessoas, mas não, o site não é real. É disseminada nas mídias sociais, it is, it, que é fake news, né? É disseminada nas mídias sociais, para as famílias sociais, apenas por causa da disseminação da informação, sem um veto, né? Sem uma censura, sem uma proteção. Então, outro detalhe daquela regrinha que eu falei para vocês, das palavras, quando tem tion, é são, tá bom, gente? Então, a disseminação da informação, sem um veto, né, que daria um, enfim, seria usar essas plataformas para controlar as fake news. Essas plataformas, tá bom? This was designed to facilitate communication. Então, essas plataformas foram criadas, projetadas, para facilitar a comunicação. Então, tion aqui vai ser são, novamente, tá bom? No owner moves a negative comment about a restaurant on Facebook. Então, ninguém remove um comentário negativo sobre um restaurante no Facebook. On the positive side, this means that everyone's opinion can be disseminated. Então, fala do lado positivo, positivo de quê? Dessa facilidade de comunicação. Então, com o lado positivo, todos podem disseminar suas opiniões. A consciência da fake news, né, the awareness of fake news, though, reveals a downside. Mas a consciência, né, pensando bem sobre fake news, revela um lado negativo, um lado ruim, downside. Or perhaps, ou talvez um buraco, né, a loophole, buraco sem chingo, of the freedom of force, da liberdade de post. Então, fala que é um ponto positivo, você fala o que você quer nas mídias sociais, mas também critica essa liberdade de post, que você pode falar o que quiser, sendo verdade ou não, e será publicado para um grande público. And the fake news may beg fake news. Então, fake news atrai fake news, né, vai gerando mais fake news. Facebook's not the only media company to be an adverted host for fake news. Então, o Facebook, né, começa a falar, a gente já estava falando da questão do comentário negativo do restaurante, citado como exemplo, novamente o texto cita ele, ou Facebook, dizendo que o Facebook não é a única mídia social, companhia de mídia, né, que hospeda, host, quer dizer, hospedar, essa palavrinha aqui. Fake news. Mas, it is, it can, agora o it se refera ao Facebook, by far the largest, mas de longe é a maior. With rolling 2 billion users each month. Então, tem cerca de 2 bilhões, aproximadamente 2 bilhões de usuários por mês no Facebook. E, continua dizendo assim, a Forbes indica, Forbes indicates that the fallout from fake news during the election cycle may cause advertisers to pull back from Facebook. Então, com essa disseminação, né, aparecendo muito fake news no Facebook nesse período de eleição, pode levar os anunciantes, os advertisers anunciantes, a saírem do Facebook nesse momento, por causa, last brand safe, uma marca menos segura, than formula do que normalmente, né. If unchecked, fake news could impact the perceived credibility. Então, se a fake news não for checada, a notícia não for checada, pode diminuir a credibilidade de sites online, onde as fake news rolam, run, tá bom? Então, onde elas correm, onde elas rodam, onde elas são, elas passam, né, essas notícias, esse site vai perder a credibilidade. Desde as eleições, o Facebook tem anunciado planos de redefinir, né, e de aumentar a sua automação, detecção de fake news. Aí, leva ao título do texto, que fala que a tecnologia vai ajudar a acabar com fake news, né. Então, uma tecnologia automática, né, do Facebook, detecção de fake news, que reporta histórias suspeitas, tá bom? E também fala que os usuários podem facilmente, é, indicar quando uma notícia é fake news ou não, beleza? Continuando. Também tem indicado que o corrente, o sistema corrente de propaganda tem que mudar. Isso interfere na forma como o Facebook trabalha, tá bom? Então, isso sai, com relação às saídas de notícias. Bom, é esse que fala o texto. O Facebook tá tomando medidas, por ser a maior rede social, a maior mídia social, pra acabar com as fake news. É, porque ele foi fator determinante nas últimas eleições americanas, e acredito que ele tem que criar mecanismos para coibir esse tipo de matéria. Bom, aí nós temos as opções, fazer com a letra já tá marcada, porque é a correta, vamos dizer só porque as outras são incorretas, tá bom? O Facebook, apesar de possibilitar a liberdade de expressão, não serviu como medo de divulgação de fake news pelo fato de ter muitos usuários. Bom, notícia totalmente falsa, né? Falando que o Facebook não serviu de divulgação de fake news, totalmente o contrário do que diz no texto. Vamos pra B. A admissão do número de usuários do Facebook, fato explicado pelo surgimento de outras companhias de mídia, tão grandes ou até maiores, fez a rede uma fonte de fake news. Não. O texto fala que o Facebook é a maior mídia social do mundo, com 2 bilhões de usuários por mês, e não existe nada maior que ele. E o número de usuários não diminui. De acordo com o nosso texto. Letra C. O Facebook, mesmo tendo assumido uma postura inicialmente positiva com relação a fake news, e esforçado a mudar a estratégia, exercendo a censura explícita dos conteúdos. Não. Não é um assessor explícita, ele usa uma tecnologia de automação e detecção de fake news, né? E também denúncia de usuários. Letra D. Cerca de 2 bilhões de usuários por mês participam. Correto. Mesmo que indiretamente da disseminação de fake news. Incorreto. Algumas pessoas checam e não postam as fake news. Embora seja a tendência humana, como diz a questão. E a letra E aqui é a correta. Facebook, por ter elevado o número de usuários, um número bem elevado, tornou-se uma maior companhia de mídia a hospedar fake news, contribuindo para isso a política de liberdade de expressão do site. E é isso. Vamos para a segunda parte do vídeo. E aí E aí Obrigado.